O plenário foi dominado pela repercussão das denúncias contra o ministro do Planejamento, Romero Juca. A manchete, a capa do jornal Folha de São Paulo, mostra que em gravação, Juca sugere pacto para deter Lava Jato. A manchete bastaria, seu presidente. A manchete do jornal, por si só, por si só, senador Teomário, já fala tudo. Vamos repetir que V. Exª gosta muito de dar ênfase em algumas coisas e, às vezes, eu acho que é muito importante. Em gravação, Juca sugere pacto para deter a Lava Jato. A oposição ao governo interino de Michel Temer não poupou o colega do Senado. Presidente Michel Temer, o mínimo que V. Exª tem que ter é respeito pelo povo brasileiro. O mínimo que V. Exª tem que ter, tem que agir, é proteger a democracia brasileira. V. Exª não tem o direito de macular, de manchar a República Brasileira. V. Exª tem a obrigação moral, moral, se é que V. Exª tem força de tirar imediatamente esse ministro para que ele possa explicar, fora do poder da caneta, essa sua fala que hoje é trazida aqui pelo jornal Folha de São Paulo. Quem gravou o presidente do PMDB, Romero Juca, não foi nem a Polícia Federal, amando-o a partir de um mandato judicial, não foi nenhum adversário. Quem gravou foi o importante aliado, uma das pessoas mais importantes do próprio PMDB. E é isso que choca. Quem estiver nos assistindo na TV Senado, esteja se perguntando, poxa, mas só está os senadores? Cadê os senadores do governo? Cadê os senadores do PSDB? Cadê os senadores do PMDB? Sumiram nesse debate hoje aqui. Do DEM? Cadê o senador Ronaldo Caiado? Cadê o senador Cássio Cunha Lima? Cadê os líderes do PMDB? Num dia tão importante como esse, saíram do plenário, sumiram? Segundo o jornal, Juca teria sugerido um pacto para barrar a operação Lava Jato. O ministro admitiu que se encontrou com Sérgio Machado, mas afirmou que as conversas foram descontextualizadas pelo jornal. Mesmo assim, o PSOL entrou com uma representação no Ministério Público Federal pedindo a prisão preventiva de Juca por obstrução da justiça. Já o PDT promete representar contra Juca no Conselho de Ética do Senado. E aqui no Senado tem que ser tomada as mesmas medidas que foram tomadas com relação ao senador Delcítio. O Senado não pode adotar dois pesos e duas medidas. Mesmo sob protestos da oposição e até de aliados, Romero Juca ainda esteve aqui no Senado acompanhando o presidente interino Michel Temer para entregar a proposta de meta fiscal do governo. Na saída, disse que consultou os advogados e resolveu questionar a Procuradoria-Geral da República se há irregularidades nas conversas divulgadas. Até que saia a resposta, Juca se afasta do Ministério do Planejamento e volta ao mandato de senador. Na medida em que colocar esse documento lá no Ministério Público Federal, vou conversar com o presidente Temer, vou pedir licença do Ministério enquanto o Ministério Público não se manifestar. Vai responder, a minha indicação é que fique respondendo pelo Ministério o doutor Diogo Oliveira, que é o meu secretário executivo. Durante a entrevista, houve protestos. Eu queria registrar... Juca chamou as manifestações de manipulação. Disse ainda que apoia as investigações da Operação Lava Jato e respondeu que não tem medo de uma possível representação no Conselho de Ética. Nós vamos fazer o enfrentamento aonde precisar fazer. Nós não temos medo de cara feia nem de gritaria, principalmente de gente atrasada, de gente irresponsável que quebrou o país. Portanto, no PMDB, no comando do PMDB, nós faremos o enfrentamento e vamos aguardar a manifestação com toda a tranquilidade do Ministério Público Federal, porque eu estou consciente que não cometi nenhuma irregularidade, muito menos qualquer ato contra a apuração da Lava Jato, que eu apoio. No início da noite de ontem, o presidente interino Michel Temer divulgou nota à imprensa. Temer disse que o ministro Romero Juca afastou-se do cargo por conta própria até que sejam esclarecidas as informações divulgadas. Na nota, o presidente interino registra o trabalho competente e dedicado de Romero Juca na formulação de medidas para combater a crise financeira. Michel Temer diz ainda, abre aspas, conto que Juca continuará, neste período, auxiliando o governo federal no Congresso de forma decisiva com sua imensa capacidade política. Fecha aspas. E aí E aí E aí E aí